Mãe de Deus Eu vou contar os lamentos De um alfa abandonado Sou cantador popular Que gosto de viajar Olhar e observar As coisas desse país De mim, para mim, explico Triste é o mundo, eu justifico Olhando a vida de um rico E o sofrer do infeliz Vindo eu despercebi Do mundo velho esquecido Eu vi um triste gemido E um casémio da cidade Era um menino só vivo E eu pra botar em arquivo Perguntei qual o motivo Da sua infelicidade Ele sem poder contar Quase sem poder falar Me respondeu a chorar Disse Zezinho é meu nome Sou um alfa abandonado No sofrimento criado Me achou aqui a tirar Nas negras garras da vó Eu ontem saí pedindo Com o meu colega Arlin Notei que ele estava indo Meio quarteirão na frente Depois olhei e não vi Foi aí que eu me perdi Anoiteceu eu aqui Nesse casébrio sem gen Os meninos da escola Tomaram a minha sacola E derramaram a esmola Que eu tinha adquirido Arlindo um colega meu Também desapareceu Talvez esteja como eu Com fome no chão cair Passo fome, passo cedo Durmo no pé das paredes Sem cobertor e sem rei Sujeito a chuva e ao vento Nesse sofrimento em greu Sofro mais do que um réu Talvez mamãe lá do céu Não veja meu sofrimento Minha tristeza é a prova Que meu papai tá na cova Mamãe também morreu nova Eu fiquei na alfandada Sem papai, sem mamãezinha E a minha sorte é mesquinha Quando eles morreram eu tinha Quatorze meses de idade Me criei na casaleia E o meu conforto era feia Desespero e cara feia Fosse de homem ou mulher Pra não morrer de apanhar Destinei-me a viajar Tive que me sujeitar A uma profissão qualquer Chego na rica guarida Peço um pouco de comida Mas a dona aborrecida O que responde é perdão Mas a falta de um café Só falta eu morrer em pé Tem gente que nega até Com os ossos que caem no chão Era contando e chorando Eu nele estava notando Que ele estava ficando Com uma grande piora Suspirou e disse assim Chegou o meu triste fim Cidadão cuide de mim Eu vou me acabar agora Morreu naquele momento O filho do sofrimento Reveio a meus aposentos Fazendo essa caridade Depois que eu seputei Na cova dele eu chorei Em pés a rosa eu cantei O sofrimento O sofrimento da alfandade Depois que eu seputei Na cova dele eu chorei E pés a rosa eu cantei O sofrimento da alfandade Música 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 Legenda por Sônia Ruberti